Ago Pago Ago 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 Pago Ago Ago Pago Ago Ago Pago Ago O que é que o divino o qual foi criando que os estudos em Porto? Os estudos no dos buildings dá oito. O caso, o que as estudos em Porto? O que o que as estudos em Porto? Os estudos no artes Ciudas, o qual edificá os estudos no artista, E jurídos! As escritas no artista, As escritas no artista, Nós não conseguimos fazer um documento, porque em 2021 estamos fazendo um documento. Como você conhece, nós estamos fazendo um documento. Nós estamos fazendo um documento, que no ano passado, nós estamos fazendo um documento. Então, como é que é o documento? Como é o documento? Como é que nós estamos fazendo um documento? Nós estamos fazendo um documento. O que é que nós somos, e o que nós vamos ser. As a subject, education is a versatile one. You study so many things, right from science to statistics to different corners of arts and education and related to philosophy of everything. Actually, it's the base subject, from where all the other subjects emerges. So, it's very important for the department, for the institute. Because, it is this group of past students, whose achievements make us proud, not emotionally, but practically also. So, when we work with our students, what do we do? So, when we look at our students, our alumni input depends on what we do. That is why, alumni is an important part of our development. Alumni Association, it's a familiar environment where we are talking now. So, I can just say, that this is a very good evening, and it should continue. And, at least, after, within six months, within three months, if you participate in a program with us, with the regular students, with the present students of the department, we will be able to go further, and I will request the members from alumni association. With the help of the alumni association, we will take out or we will plan some more programs and some more projects in future. And, you will see the development of the department, and you will see the development of the department there by day. Thank you all. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. E aí, eu vou falar, eu não estou aqui. Aqui está o Educação de Departamento. A primeira parte da Departamento Alarone Association. Então, eu vou colocar o outro lado. Então, eu vou colocar aqui. Aqui está o lado. A segunda parte de lá. Bem, eu estou aqui. Essa é ação. Então, eu vou falar. Este é o ala bonitão. Este é o ala bonitão. Este é o ala bonitão. Eu não gostaria, eu gostaria que eu gostaria, porque eu gostaria que você gostaria de fazer isso, as pessoas que estão aqui estão dizendo que o povo não conseguem fazer isso. Muito bom. Então, eu disse que eles não nos deixam de fazer o papel. Ou que eles não tiveram de fazer isso no momento. Eu disse que eles não estão a verdadeira, mas não tem que fazer isso. Ele disse que ele não nos deu o papel de um aconselho, que ele não conseguiu. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Por isso ele prestou um sonho e ganhou, está com a galera para cuidar da geração. Ele voltou nos Cola e family e falamos e falamos, tudo ele era e falamos e falamos, tudo ele era igual. Ele está presverado um homem traz um homem, com uma honra com uma legenda para os apanamento. Ele só tem um homem de gestão, Então, vamos lá, vamos lá. à a e a e e e Leitura de editarório, em Vitor Cangeia, e Guimarães, e Guimarães, e Guimarães, e Guimarães. O que eu assisti Cangeia na Coreia do ano passado, eu fui para no prisioneiro do ano passado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto